Moacir Fernandes, mais conhecido como Cafuringa, nasceu no dia 10 de novembro de 1948 na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Cafuringa começou no futebol nas categorias de base do Tupi. Driblador e veloz, Cafuringa acabou chamando a atenção de outros clubes e logo se transferiu para o Bangu e depois teve uma rápida passagem pelo Botafogo. Mas foi no Fluminense que Cafuringa fez história. Ele chegou nas Laranjeiras em 1968, estreando contra o Vasco da Gama. No Fluminense conquistou os títulos estaduais de 1969, 1971, 1973, 1975 e 1976. Também foi campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1970. Com a camisa tricolor, Cafuringa jogou 336 partidas e marcou 26 gols. Em 1976, Cafuringa se transferiu para o Atlético Mineiro. No Galo, o atacante foi campeão estadual, atuou em 46 jogos e fez 4 gols. Cafuringa também jogou no Grêmio Maringá, na Caldense e encerrou a carreira no Deportivo Tátira. Após a aposentadoria, atuou na Seleção Brasileira de Masters, dirigida pelo narrador Luciano Duvalli. Cafuringa nos deixou no dia 25 de julho de 1991, aos 42 anos, vítima de septicemia. Cafuringa é o craque brazuca. Mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito! Salte o grito da garganta e confira comigo, do repente! Cá, 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 Cafuringa!